Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje de manhã foi liberado os desafios da nona semana do Deadpool E eu já postei um vídeo no canal hoje mais cedo mostrando como que se faz esses dois desafios Então se você tiver alguma dificuldade dá uma conferida aqui no canal, ok? E um detalhe interessante é que de acordo com os leakers, essa aqui foi a última semana dos desafios Deadpool Então pelo jeito até o final dessa temporada não vão ser mais lançados desafios Deadpool Então essa recompensa aqui, o estilo da skin Força X, foi a última recompensa grátis aí do Deadpool nessa temporada E uma parada muito legal é que hoje quando os desafios foram lançados a loja de itens foi atualizada Muitos itens aí da raridade da Marvel foram lançados, itens que eu já tinha mostrado no canal né Porque eles já tinham sido encontrados dentro dos arquivos do jogo Olhem só, três skins foram lançadas fazendo parte do conjunto Força X Duas skins femininas e uma skin masculina, cada uma custa 1500 V-Bucks Eu sinceramente achei a skin do Dominomanos muito, muito linda E eles também colocaram na loja a opção para você comprar o pacotão das três skins juntas Custando apenas 3000 V-Bucks Você tem um desconto de 1500 V-Bucks Então se você tá afim de comprar três skins na conta né, com certeza vale a pena você comprar esse pacotão E também lançou na loja as três picaretas do conjunto e a asa delta E você também pode comprar esses quatro itens dentro de um pacotão que custa 2500 V-Bucks E você também tem um desconto de 1500 V-Bucks como dá pra ver aí na tela Então se você quiser comprar qualquer novo item na loja me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção apoia o criador da loja Mas é claro né, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta Com certeza vai ajudar demais essa pessoa E uma parada muito interessante é que na verdade esse pacote aqui das picaretas e asa delta Não custa 2500 V-Bucks Olhem só o que eles colocaram logo depois lá no Twitter O pacotão Força X foi precificado e incorretamente a 2500 V-Bucks O valor correto é de 2000 V-Bucks Jogadores que compraram o pacotão antes da mudança do valor Receberão o estorno de 500 V-Bucks em suas contas Então se você comprou esse pacote das picaretas e asa delta custando 2500 V-Bucks Fique sabendo que em breve você vai receber 500 V-Bucks na sua conta né, como reembolso ok? E só pra finalizar aqui o assunto da loja Hoje também voltou na loja os outros itens do conjunto Deadpool A skin do Curvopool, o Abraçopool, a picareta duplas, os gestos e tudo mais Então lembrando que o Deadpool é a skin secreta dessa temporada Então tem grandes chances de que esses itens não vão voltar na loja nas próximas temporadas Ou se eles vão voltar né, vão demorar um bom tempo Então se você tá fim de comprar algum desses itens da conta Aproveite agora enquanto eles estão disponíveis aí na loja tá? E manos olhem só, hoje também né, quando foi liberado os desafios do Deadpool O quarto dele mudou um pouco Como eu já falei no canal, o quarto dele muda toda sexta-feira E hoje não foi diferente, olhem só como está o quarto dele Eu já tinha mostrado isso aqui no canal pra vocês O quarto dele agora está completamente submerso E vocês acham que o Deadpool tá preocupado com isso? Pelo jeito não né, ele tá pouco ligando pra esse vazamento Nessa água gigante aí que tem no seu quarto Ele tá ali com aquela parada de mergulho né, jogando aí no seu computador Ou seja, o Deadpool né, de fato é um cara muito, muito viciado Então manos, fiquem ligados porque o Deadpool né, pelo jeito Já está dando aquele adeus né, pra gente, já que é a skin secreta dessa temporada Então aproveite os itens dele enquanto estão disponíveis Como eu falei, ainda nessa temporada na loja de itens E agora manos, mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um desafio liberado ontem Aí na nona semana dessa temporada Lançou um desafio que é pra você carregar um urso de pelúcia Encontrado em bobinas treiçoeiras Mas muitas pessoas estão me mandando mensagem Que não estão encontrando os ursos aí no mapa E realmente eles foram retirados do mapa pela própria Epic Games Mas foi por conta de um bug, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Devido a um problema, desativamos o urso de pelúcia gigante necessário Para o desafio do Midas Carregue um urso de pelúcia cor-de-rosa gigante Encontrado em bobinas treiçoeiras por 100 metros Não se preocupe, completaremos o desafio automaticamente para todos os jogadores Por isso, se você estava preocupado que não estava conseguindo completar essa missão Fique sabendo que a Epic Games vai completar automaticamente pra todo mundo Uma notícia muito legal né E aproveitando aqui que eu falei sobre o desafio, ontem também foi lançado um desafio do Midas Que é para você coletar moedas de experiência E ontem, manos, começou a nona semana dessa temporada Ou seja, novas moedas de experiência foram colocadas no mapa Que no caso, são essas aqui 21 novas moedas foram adicionadas 12 delas na cor verde 4 na cor azul 4 na cor roxa E uma delas, é claro, na cor dourada Que é a moeda lendária que você encontra no cofre lá da agência Então você pode encontrar muitas moedas de experiência agora pelo mapa Com certeza, elas ajudam demais pra você upar mais rápido o seu nível nessa temporada Então se você está afim de pegar a skin do banana dourado o mais rápido possível Aproveite as moedas de experiência que estão aí no mapa do jogo, ok? E manos, um assunto muito importante pra comentar agora com vocês É de um vazamento que possivelmente indica um futuro show ao vivo que vai ter no mapa Assim como teve o show do Marshmallow, né, no Parque Gradável no ano passado Olhem só, hoje foi encontrado dentro dos arquivos pelo Licker ForteTory Esse novo pôster E como dá pra ver, ali no fundo, né, tá representado o Litoral Límpido E ali na frente tem um círculo E bem no centro desse círculo tem o símbolo de música Então de acordo com os Lickers Esse pôster, na verdade, indica um futuro show ao vivo, né Que vai ter no mapa, especificamente lá no Litoral Límpido E manos, provavelmente esse show ao vivo vai ser do Travis Scott Porque eu já comentei no canal, né, que algumas atualizações atrás Foi encontrado dentro dos arquivos Arquivos relacionados com o Travis Scott Que pra quem não sabe, é um rapper muito, muito famoso Por isso faz muito sentido que esse pôster encontrado hoje de música Tem relação, né, com o show ao vivo do Travis Scott Que vai acontecer no futuro dessa temporada Mas por enquanto não é nada confirmado Se tiver outras informações sobre isso, logicamente Eu vou trazer aqui no canal pra vocês Mas se você é fã do Travis Scott, né, já deixa aí embaixo nos comentários Se você acha, né, que vai ser muito bacana ou não Se tiver de fato um show dele dentro do Fortnite O show do Marshmallow no ano passado foi muito, muito bom Fez um grande sucesso Eu acho, né, que o do Travis Scott ia ser muito bacana também Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também, ok? Atualizando vocês aqui rapidinho É que logo depois que eu gravei esse áudio A Epic Games já colocou dentro do próprio mapa Esse novo pôster Você pode encontrar vários desses pôster aí espalhados pelo mapa E tipo assim, pelo jeito então Esse show ao vivo vai acontecer mesmo, né Muito em breve, ainda nessa temporada Mas como eu falei antes, ainda não temos muitas informações sobre isso Quando a Epic Games ainda comentar alguma coisa oficial Sobre esse show ao vivo, é claro Eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês E rapaziada, um detalhe muito legal É que hoje completa um ano de aniversário Do lançamento do Rifle de Infantaria E também do modo por tempo limitado Exatamente há um ano atrás No dia 17 de abril de 2019 Esse modo por tempo limitado Foi lançado E sendo bem sincero com vocês Até hoje, né, eu vejo o pessoal comentando Que queira a volta desse modo Já que ele fez muito sucesso naquela época Muitas pessoas realmente gostaram desse modo E também, né, um ano atrás Lançou o Rifle de Infantaria Nas variantes Épica e Lendária, né Como dá pra ver na tela O outro Rifle de Infantaria já tinha sido lançado um tempo antes Mas esse novo Rifle, né, foi lançado somente No dia 17 de abril do ano passado Mas por enquanto ele se encontra no cofre E o modo por tempo limitado, né Também já não está mais no jogo De qualquer forma, é claro Eu achei uma curiosidade bem bacana Pra ser comentado aqui no canal Então deixe embaixo nos comentários Se você gosta desse modo por tempo limitado E também se você gosta dessa arma, né Lançada um ano atrás aí dentro do jogo E galera, hoje com o lançamento dos itens Do conjunto Força X na loja Lançou uma skin que possui uma mochila Que no caso é essa capa aqui E tipo assim, o pessoal percebeu que de vez em quando Acontece um bug dentro do lobby, né Com essa capa Que ela fica junto com um capuz, tá ligado E sinceramente esse bug Deixa a mochila muito mais da hora Do que ela realmente é Infelizmente é somente um bug dentro do lobby Mas eu achei muito legal Olha só esse vídeo aí Na moralzinha, manos Eu achei a capa junto com o capuz Muito mais legal do que somente a capa Mas infelizmente é só um bug visual Que acontece somente dentro do lobby Quando você entra na partida A capa fica normal Mas eu achei um bug, né Bem legal pra ser mostrado aqui no vídeo E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um bug na loja de itens Tipo assim, no começo do vídeo Eu mostrei para vocês Todos os itens lançados hoje na loja Que fazem parte do conjunto Força X E também os itens do conjunto Deadpool Que voltaram aí na loja Mas pelo que parece Muitos jogadores estão relatando um bug Na hora de comprar certos itens Olhem só o que foi comentado lá no Twitter Estamos investigando relatos de jogadores Que não conseguem comprar o pacotão do Deadpool Ou do Força X Se já possuem um dos itens do conjunto Manteremos vocês atualizados Quando tivermos mais informações Então se você está sofrendo com esse bug Fique esperto em breve Ele vai ser corrigido Não fique preocupado, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou dos itens lançados hoje na loja Lembrando, mano Como eu falei Possivelmente depois dessa temporada Os itens do Deadpool E também do conjunto Força X Vão demorar para aparecer na loja Já que o Deadpool É a skin secreta dessa temporada Então realmente tem uma grande chance De eles demorar um bom tempo Para voltar depois disso Então aproveite agora Enquanto os itens estão disponíveis na loja Para você comprar aí na sua conta, ok? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades e tudo mais E para todo mundo Ficar sabendo desse vazamento Bem importante Que pelo jeito Vai ter o show ao vivo Do Travis Scott No final dessa temporada Quem sabe Mas por enquanto Como eu falei Nada confirmado Mesmo assim É uma notícia bem, bem legal E também Caso um amigo seu Comprou o pacotão Dos itens do conjunto Força X As picaretas da Delta Custando 2.500 bucks Que todo mundo que comprou Por esse preço Vai receber 500 bucks Como recompensa na conta Beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui